Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, felicidade, saúde e paz, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, aqui é o José Valbrito do canal Decoladrones, gente, estou aqui com o drone o Hubsan, o H109S, há tempo que esse drone está comigo, já tem mais ou menos, acredito que em torno de uns seis meses, e é um tempinho que eu não vou com esse drone, no vídeo anterior a gente estava mostrando o Bunkers 2 edição especial, que também está parado há um bom tempo e fizemos um voo ontem com o drone, hoje vamos estar mostrando agora esse o H109S, na verdade é o X4 Pro, que é esse drone aqui, inclusive ele tem uma paraquedas pessoal, mas eu não liguei a paraquedas dele, não conectei, tá bom? Apenas a câmera dele está aqui, e esse aqui é o drone, vamos tentar ligar ele e ver se ele está funcionando legal, vamos ligar primeiro o drone né, depois a gente liga o controle, vamos ligar o controle, deixa eu tentar conectar ele aqui, ok, ótimo, vamos ligar agora o controle, ligando o controle, pedindo o processo de calibragem, vamos calibrar o drone, a calibragem dele, ele é muito sensível, e a calibragem dele é muito, muito fácil, vamos, ok, tá ligado, simples assim, deixa eu virar ele para cá, ele é muito suave nos motores, mas na decolagem ele é um pouco barulhento né, como a câmera não está ligada, eu não liguei a câmera do drone, ele está apenas só os motores, só o drone ligado praticamente, aqui não pega GPS, porque está dentro de casa e tem a laje aqui, então não capta GPS, só se eu sair para lá de fora, a câmera, mas mesmo oscila ativa os motores, olha, aí ó, bem suave, mas suave, suave mesmo e ele não desativa os motores, ele fica assim, levantar um pouquinho a câmera, não sei se dá para você ver, ó, vou levantar a câmera, está vendo lá embaixo, baixar a câmera, levantar, baixar, e esse processo a gente faz aqui, olha, nesse botão aqui, olha lá, vou levantar ele, levantar não, vou baixar, está vendo, agora vou levantar a câmera, ok, então está aqui, você vê que na tela não aparece nada, porque a câmera está desligada, a câmera está descarregada, tem que pôr para carregar, está aqui, né, deixa eu desligar os motores, deixa eu desativar os motores, para desativar, pronto, desativado os motores do drone, vamos mais uma vez, ativar os motores, para ativar muito simples, olha, aqui, olha, pronto, simplesmente isso, para desativar, o mesmo procedimento, pronto, é um drone, que, para nós usarmos esse drone, é melhor usar em uma área aberta, em uma zona, é, zona rural, fazenda, sítio, chacra, né, melhor do que você usar ele no centro da cidade, até porque é um drone grande, gente, ele é quase do tamanho de um Phantom, é, ele é do, quase, né, do tamanho do drone Phantom, da DJI, né, mas está aqui, muito legal esse drone, embora, é um pouco pesado, ele, aqui atrás, abri aqui as hélices, aqui atrás, ele pega, encaixa aqui, a, ou a paraquedas, se houver uma pane na aeronave, a aeronave cair, alguma coisa, automaticamente, a paraquedas abre, certo, é, qualquer anormalidade que der no drone, o drone, o drone, o drone, é, desativa os motores, e aí, ele vem, pousando, né, mas está aqui, pessoal, um drone, bom, né, ele não foi, bem, sucedido, na sua, é, no seu lançamento, pela Rubsan, a Rubsan, é, lançou esse drone, poucas pessoas compraram, na verdade, muitas pessoas compraram, né, mas, é, mais fora do Brasil, e algumas pessoas do Brasil, que compraram, foi poucas pessoas, é, comparado ao Rubsan H501S, né, e também o Zino, é, as pessoas adquiriram mais o drone H501S, e o Zino, mais do que o X4 Pro, mas é um drone, assim, mais para você fazer filmagens de condomínio, vamos supor, um prédio, né, levanta o drone, faz o vídeo, ou tira foto, né, de, de terrenos, na questão imobiliária, mas, para hobby, pode ser que alguém queira curtir hobby com ele, mas, eu acho um pouco improvável, né, porque é um drone que você pode voar pela cidade, pode, mas, eu não aconselho, pelo fato de ele ser um drone pesado, né, o mais viável seria usar esse drone em área rural, né, porque aí, você poderia fazer os seus voos tranquilos, se houvesse algum pane, alguma coisa, ou a paraquedas, simplesmente abre, o drone vai cair em algum lugar, você vai lá e recolhe, né, mas, tá aí, pessoal, amanhã, vamos fazer um teste com esse drone, um teste, não, fazer um, fazer um voo com ele, para não ficar parado, e, dicas de passagem, esse drone está para venda, né, a gente está colocando ele para vender, é, tem alguns drones, são, na verdade, agora tem três drones, que vai ser vendido, o FIMI X8 Mini, né, que estou querendo pôr para venda, esse drone realmente vai para venda, e também, o drone Hubsan 501M, com controle HT011A, tá bom? Valeu, pessoal, um forte abraço, inscreve no nosso canal, decola drone, dá um like, comenta, compartilha, em relação aos nossos vídeos, e vamos ativar os motores dele aqui, ó, aceleração um pouco, ó, tá vendo? Valeu, gente, tchau, tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri